Unboxing do Scout, ainda tá com plástico, por isso que ele tá refletindo aqui, daqui a pouco eu tiro o plástico dele. A caixinha é pequena, tá? Não tem muitos mistérios. Ele foi nomeado, foi nomeado, né? Pra levar o Spill Dejar, ou ele ganhou o Spill Dejar, não sei. Foi nomeado, nomeado pro Spill Dejar. É um jogo que já tá sendo falado há muito tempo, todo mundo fala dele, quer jogar ele de qualquer jeito. Vi gente vendendo o Scout aí por 200 pontos, 300 pontos. Mas enfim, o que é o Scout? Jogo de 15 minutos, 2 a 5 jogadores. O designer é o Kei Kajino, sacou? E tá aí no Brasil pela Galápagos Jogos. Ele é considerado um jogo família e a mecânica é de escalada, que é você ir jogando números maiores, números maiores, números maiores, por aí vai. Beleza? Vamos abrir pra ver qual é. Deixa eu tirar meu óculos, por causa do reflexo. E vambora. Ó, pra usar a técnica da bundinha é bem tenso, porque é bem apertadinho aqui, ó. Galera que tiver mais desespero não vai conseguir não. Eu vou até parar aqui porque eu já abri o talho que eu precisava. Já vou puxar aqui a caixa. Já tiro a caixa. E temos um Scout. Um Scout todo aplicado de verniz. A caixa tá toda invernizada. Por isso que ele tá refletindo pra cacete, ó. Scout. Aí a caixinha vem praquilo do ladinho, se tu abre assim, ó. Ó. Pra galera aí que... Porra, a caixa caiu. Quer falar de mofo? Não tem mofo na caixa. Abriu de cara. Vem... O manual... Caraca, vem dois manuais. Vem dois manuais. Manual do jogo. Manual de la instrucciones. Tá em espanhol também, ó. Tá aqui. O manual do jogo em português. Uma folhinha só. Dois lados aqui. Tranquilo. Sem estresse. Beleza. E a versão em espanhol. Tranquilo. Tirou isso. Eu já sei que o Scout, por eu já ter jogado ele antes, ele vem com um monte de fichinha, um monte de trequinho aqui, ó. Um monte de tokenzinho. Esse agora fica meio maluco, porque fica tudo solto aqui, tá? E ele já vem, já, todos eles soltinhos, velho. Destacados. Não vem o punchboardzinho. Se você for procurar aí, você até encontra um estojinho pra colocar aqui dentro e guardar tudo. Então ele tem esses tokenszinhos aqui. Que são como se fosse tokens de dinheiro. Ó. É grossinho. Qualidade boa. Tem a fichinha pra mostrar pra qual sentido tá girando. A escalada. Também é um grosso. Outro tipo. Se eu não me engano, esses aqui são os pontos de vitória. Ó. E aqui, menos 20. Como que eu tomo negativo. Aí tem esses pontos de vitória aqui com 11. Tem esse. Que é com 2. E todos eles com uma gravatura muito boa. Enfim. Não tem muito. Eu não me lembro pra que que servem esses carrinhos, não. Vou ser bem sincero com vocês. Não me lembro pra que que servem esses carrinhos. Mas tá aqui os marcadores dos carrinhos. Os componentes de qualidade. E é isso. Essa é a variedade de componentes ali. Agora. Caraca, caiu no esco aqui. Não sei como ele não interrompeu nada. Tá gravando aí? Tá gravando? Tá gravando. Agora, ó. As cartinhas que vem dentro. Com o saquinho plástico. E ó. O saco plástico, cara. O bagulho é a vácuo. Vamos aqui. Abrir. Tirou da caixa. Ó. Ficou bom. Ficou bom. A gramatura é fina, tá? A gramatura é bem fina com relação... Às outras que a gente tá acostumado a jogar normal. Mas o acabamento dela todo envernizado. Tudo aqui brilhoso. Sacou? Prega é tu, Henrique. Já vai separando aí. Já vai entrando no Discord lá. Põe também lá. E aqui tá. Pra quem não conhece o Scout, as cartas têm dois lados, né? Tem o lado de cima que vira o lado de baixo. E o lado de baixo vira o lado de cima. Você pode escolher pra qual lado você vai jogar e fazer as jogadas. Tá? O que vai mudar são as coresinhas de acordo com a combinação dos números. Cada número tem uma cor. E vai colocando, ó. O 9. É esse laranja aqui. O 10 é um vermelho. E por aí vai. Quando eu joguei o gringo, eu também achei a gramatura da carta fina. Fino. Tá? Achei a gramatura da carta fina. Não curti essa aqui. A galera do sleeve vai sentar o sleeve aqui. Eu, inclusive, até verei quais são os sleeves que eu tenho sobrando aqui. Se tem pra botar no Scout. Tá? Porque a gramatura da carta... A carta é meio molenga aqui, ó. Essa galera que vai pegar a mão, vai ficar de um lado pro outro, não sei o que. Papapapipipi. Vai precisar... Vai precisar tacar o sleevezinho. Por quê? A carta é frágil. Beleza? Daqui a pouco vai ter um monte de textão aí lá no Ludopide. Ela dá rapaziada reclamando. Um absurdo. Se o jogo não vem mofado, agora tem que procurar alguma coisa pra reclamar. Tá? Eu entendo que talvez a gramatura dessa carta seja pra poder caber nessa caixinha aqui. Poder ser vendido. Porque se a gramatura dela fosse um pouquinho maior... Acho... Que ficaria apertado. Lembrando... Que além de botar as cartas aqui... Tem que caber... Esse monte de troco que eu tô juntando na mão aqui pra mostrar pra vocês, ó. Depois eu juntar aqui na moralzinha antes que caia no chão. Quase que eu no chão aqui. Mas também tem aqui, né? Tem um boxe meu que eu não faço aqui nesse meu sistema apertado. Que não caia nada no chão, né? Então, ó. Pra vocês terem uma ideia. A quantidade de toque que tem aqui. Isso tudo... Vai dentro da caixa. Então, se a gramatura fosse maior... Ia dar ruim. Com essa gramatura aqui já ficam umas paradinhas meio revoltas aqui, ó. Tem que enrolar um carinho aqui, ó. Aquela chacoalhada pipoca, quando o pipoqueiro tá botando pipoca dentro do saco, dá aquela chacoalhada pra dar aquela ajeitada. Porque aqui, ó. Já fica o bagulho... O bagulho já fica acroud aqui, ó. Ainda tem que entrar os dois manuais. Eu tenho que pegar a caixa que caiu no chão aqui. Calma aí. A caixa... Tem que entrar, sim. A caixa entra aqui. Então, eu entendo que a gramatura foi prejudicada pra que tudo pudesse caber nessa caixinha aqui. Beleza? Mas o Scout. Já joguei, gostei bastante. Existe segundo jogos de escalada que houve aí nos últimos tempos e tal. Mas eu achei ele interessante. Acho que ele foge um pouco da mesmice que tinha. E serve até de inspiração pra outros jogos e tal. Então, eu vejo como uma boa aquisição pra galera. O preço que tem anunciado por aí ainda é o preço do que tava sendo vendido antes da galera. Versão importada, que acho que é 170 e pouco, 180 reais por aí. Vamos torcer pra Galápia. Vamos botar pra vender aí por uns 120, 150 reais. Tá honesto o preço do Scout. Pra você se divertir com a sua galera. Então, ó. Esse é o unboxing. E devo jogar ele essa semana? Pode ser que eu jogue ele amanhã. Pode ser que eu jogue ele na quinta-feira. Sempre tem aí uma previsão de jogar ele. Assim que eu jogar de novo, eu faço o review e boto ele lá no canal. Tá? E outra coisa, eu faço sempre o review depois que ele já foi lançado, que já tem link de venda pra fortalecer a venda do jogo com os nossos parceiros e patrocinadores. Beleza? Então tá aqui, ó. Scout, joguinho de vaza, caixinha, cabe no bolso da bermuda, cabe na bolsa, cabe na mochila pra você carregar pra qualquer lugar, se jogar e se divertir com os seus amigos. E lembrando, mais uma vez, antes de fechar aqui, que ele é de 2 a 5 jogadores e 15 minutinhos. É uma partida rapidinha, vai jogar várias partidas seguidas. Scout na área. Temos Scout entre nós. E, ó. nomeado por esprudejar. Não é pouca merda, não.